Atividade de número 6. Com o objetivo de melhorar o transporte público, o prefeito de uma cidade propôs a construção de três terminais de ônibus. Para estabelecer conexão entre estes terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. Do terminal A para o B, cinco linhas distintas. Do terminal B para o C, sete linhas distintas. Supondo que um passageiro utilize exatamente duas linhas de ônibus para ir do terminal A para o terminal C, passando pelo terminal B, calcule a quantidade máxima de trajetos que ele poderá fazer. Vamos interpretar essa questão? Tá bom. Temos o transporte público, né? Que o prefeito quis dar uma melhorada. Você vai andar nesse transporte público. Só que, se você quiser andar de um terminal A para o terminal B, você vai ter cinco rotas diferentes. Tá? Cinco caminhos diferentes. Ou se você quiser ir do B para o C, você vai ter sete caminhos diferentes. A pergunta é, se você quiser ir do A e chegar lá no C, quantos caminhos distintos ao todo existe para você andar nesse transporte público? Tia Bel, muito simples. A gente vai usar o princípio fundamental da contagem? Se entre A e B existem cinco linhas e entre B e C existem sete, eu multiplico as cinco rotas distintas vezes as sete linhas distintas, vai dar o total de linhas que eu tenho como opção, né? Então, cinco vezes sete é quanto, gente? Trinta e cinco. Agora, para deixar o seu professor alegrinho, você simplesmente vai colocar assim. Existe... Existem... Olha o plural, Tia Bel. Trinta e cinco possibilidades de rotas. De rotas. Olha só, Tia Bel acabou de ajudar vocês, hein? Deu um auxílio aqui dos grandes para responder uma tarefa. Será que eu não mereço um curte, gente? Eu fico olhando, né? Às vezes o meu vídeo tem trinta visualizações e somente seis curtidas, porque o povo tem tanta preguiça de curtir os vídeos da Tia Bel, dá vontade de chorar. Olha o choro da Tia Bel aí, olha o choro da Tia Bel. A Nen, gente, larga de preguiça, dá umas curtidinhas no meu vídeo, por favor, por favor, por favor. Comenta, compartilha, tá bom? Porque a Tia Bel fica tão feliz. E como vocês ficam felizes, né? Porque sempre eu estou aqui na área ajudando vocês. E como vocês ficam felizes? E como vocês ficam felizes?